Eu me chamo Indiane, nativa da aldeia Cariri Xocó. Estou aqui na Mata Sagrada para falar um pouco do meu conhecimento com a nossa língua, a língua dos nossos ancestrais. Eu sempre ouvia falar que a língua Cariri Xocó estava morta, mas sabia que ela nunca foi morta, ela foi mantida viva no nosso ritual sagrado. Mantenha ela viva no nosso ritual sagrado foi uma forma de estratégia dos nossos antepassados, mas ela foi mantida em segredo por muito tempo e nós temíamos de falar ela ao público. Mas em 2017 eu fui escolhida junto com meu esposo, Kauran, para fazer essa retomada da nossa língua. Retomada para aqueles que não acreditam que a nossa língua é viva. Para nós é continuidade. Estou aqui nessa Mata Sagrada porque foi aqui onde eu tive o ensinamento. porque a nossa língua não foi morta, mas por ela ser mantida em segredo, sofre muitas percas, por não ser falada diariamente. E precisava ter esse conhecimento da fala diária. E em 2017 eu sonhei com a nativa me ensinando a falar nossa língua, a voltar a falar, colocar para fora o que estava dentro de mim. E no sonho ela me mostrava um nativo, na faixa de mais ou menos 40 anos, falando fluentemente, virada para o lado da nossa Mata Sagrada. E no sonho ela começava a me reensinar a falar nossa língua. Por isso eu escolhi esse mesmo lugar no qual eu vi no sonho. E ela me entregou essa missão de passar esse conhecimento para meu povo. Porque com a língua somos muito mais fortes. E eu agarrei essa missão com toda a minha força. E vou lutar enquanto eu existir para ver a nossa língua. ser voltada a falar em público, sem medo. Sem medo do massacre, sem medo da perseguição. Porque quando o grande espírito nos enviou à terra, enviou nossos ancestrais, ele nos enviou falando a nossa língua materna. A língua desubucuac e peado tronco macrogê. E é com essa língua que temos que se comunicarmos. Porque com ela podemos se conectar com a Mãe Natureza, com a nossa Deradá, a nossa Mãe Terra, com os nossos ancestrais e com o grande espírito. Estou aqui mostrando esse conhecimento para levar esse fortalecimento para todo o meu povo da nação Cariri, da nação Cariri Xocó. E afirmo que nossa língua nunca foi morta. E o meu ensino é todo ancestral, cultural e espiritual. A minha pedagogia é natural. É vinda do grande espírito. Todo o meu ensinamento é totalmente espiritual. Porque a nossa língua é interna. O nosso conhecimento é interno. E precisamos nos fortalecer. E buscar se conectar ainda mais. Se eles nos ouvem, que a nossa Mãe Terra, a nossa Mãe Natureza, o nosso Apará, o nosso Aindé Modizú, que é os mares. Já nos ouvem falando uma língua que não foi dada por eles. Imagine nós falando na nossa própria língua. Nós seremos muito mais fortes. Eu só tenho que agradecer aos meus ancestrais por confiar em mim e me dar essa missão de fortalecer a língua do meu povo. E essa missão eu honrarei e pedirei sempre orientações do grande espírito. A nossa língua foi escrita, sim. A escrita é importante. Como um registro para aqueles que não têm conhecimento da nossa história. É preciso do livro para ter conhecimento. Mas, para nós, o nosso maior conhecimento é a oralidade. É através da nossa mata, do nosso grande espírito, que conhecemos toda a nossa história. Cada planta dessa, nós temos que pedir permissão para fazer uma cura, para fazer um arco e flecha. Tudo que fazemos, pedimos orientações. Hoje, o nosso arco e flecha não é mais para matar a caça. Porque, graças ao grande espírito, evoluímos e não precisamos matar para sobreviver. Hoje, só esse arco e flecha, sere de zé e aru, que é a flecha, é o nosso símbolo. Porque um verdadeiro nativo, sem o seu pauí, sem o seu sere de zé, sem a nossa retcé, sem a nossa deradá, Ele é um espaço vazio, que precisa ser preenchido. A nossa pintura, tudo tem significado. Não é simplesmente para enfeito, o nosso artesanato. Tudo que usamos tem simbologia, tem ancestralidade, tem espiritualidade. E, com isso, somos muito mais fortes. A gente vai ouvir as as semas. O nosso oeste. A gente vai ouvir as as peças. Então, sempre há uma missão. A gente vai ouvir as as peças. A gente vai ouvir as peças. E a gente vai ouvir as peças. Centro-feitos. E a gente vai ouvir as peças.